A CIDADE NO BRASIL 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 O HABITO QUE TODOS OS RIOS TEM DE IDAR AO MAR E DEPOIS É O MAR DEPOIS SÃO OS MARINHEIROS POIS É A SAUDADE DOS MARINHEIROS E DA SAUDADE DOS MARINHEIROS NASCHES SUFADO É LÁ! É UMA GAIVOTA CADA VEZ EN QUANDO VEM FALAR-NOS DOS MARINHEIROS E VEM-NOS FALAR DO MAR E VEM-NOS FALAR DO CÉU SE UMA GAIVOTA VIESSE TRAZER-ME O SAU DE LISBOA NO DESALHO QUE FIZESSE HOJE NÃO PODE SER A MESMA QUE ERA SÃO MUITO MAIS PESADA, MUITO MAIS CHATA ANTIGAMENTE ANTIGAMENTE ERA ERA MUITO MAIS ALEGRE FESTA SEM AMALA NEM SE FAZIA E HOJE NÃO VOU A FESTA NENHUMA ME DESAFIAM PARA AS FESTAS TODAS NÃO VOU E A MANIA DE DANÇAR TENHA A MANIA DE OUVI DEZER QUE ERA BONITA TENHA MUTAS MANIAS QUE FUI POR DENTO QUE PERFECTO CORAÇÃO NO MEU PEITO NO MEU PEITO BATERIA NO MEU AMOR NA TUA MÃO NESSA MÃO Onde CABIA PERFECTO Eu estava muito doente, sabe? Queria matar todos os dias. Tinha um tumor na cara. Eu sabia que eu tinha, mas não sabia que ela não era tão mal como eu pensava. Não dizia a ninguém, estava a pensar, matar-me em casa no meu quarto, depois encontrar-me ali naqueles espetáculos. Não gostava desse espetáculo à família nem aos amigos. Também não dizia aos médicos, que eram meus amigos, não dizia que eu fazia pena. Então, fui para a América e, nessa altura, traz uma amiga minha uma cassete com uma homenagem que fizeram ao Fé da Sé quando tiraram o Oscar pela carreira dele. Eu ouvi o Homem da Sá e comecei, amanhã mato-me. Comecei a ver aquelas duas cassetes, de noite, de dia, de noite, de noite, de dia. Estava distraída e, enquanto estava distraída, não pensava em mim. Eu, claro, tinha pouca coragem para me matar, se podia me matar mesmo. E se o médico dissesse a Amália, pois estamos na hora, você não deve cantar, senão, uma vez por ano. E então, eu farei o espetáculo uma vez por ano. Mas esse espetáculo que eu farei, farei sempre o melhor que eu posso, porque eu não sei cantar de outra maneira. Gostaram de mim. Gosto de palco, estou muito habituada, são 40 anos, sabe? De palmas e de vida, as pessoas que ririam para mim, a gostarem de mim. E se não for isto, depois eu não sei fazer mais nada. Ah, acho que vocês, graças a Deus, gostam de mim. E eu gosto de vocês. Muito obrigada. Foi por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os olhos são meus Que toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Tenho algumas condecorações no... Quer dizer, que o Alexandre no armário é um... Que estranha forma de vida Tenho o cavaleiro d'Ora de Santiago, não é? Depois tenho Isabela Católica, espanhola Uma libanesa que é a Ordem do Cedro Tenho uma francesa Que é de Zarre e de Lettre Eu lembro perfeitamente da primeira vez Que recebi a condecoração pelo Marcel Caetano E lembro-me com a minha ingenuidade De ter estado à espera de me emocionar E de não me ter emocionado Eu queria ter uma reação Porque vejo, aquilo era, tinha um ar de solenidade Eu queria ter um tipo de emoção Uma reação que não tive Quer dizer, tive uma reação muito grande Quando foi em França Que achei que aquilo é uma coisa Que é raro darem a uma pessoa É raro, não é uma coisa assim Com uma frequência muito grande E já me parece que agora vou prosseguindo mais Estas coisas do que antes Eu antes nem andava por elas Mas agora acho que tenho uma saudade de mim mesma E acho que, mas agora estas coisas Eu acho que Deus, nosso Senhor Quer ou quis que me dessem estas coisas Agora na altura em que eu se usava mais Foi Deus que deu-nos aos olhos Foi graças aos portugueses que eu e o Papa Que teve uma alegria muito grande Foi graças aos portugueses que tenham percebido Estas condecorações, estas celebrações todas Estas coisas todas Foi graças aos portugueses Que me escolheram Como artista preferida de Portugal Já lhes tenho agradecido tantas vezes As coisas que me têm dito a mim As coisas que me têm escrito As palmas que me têm dado Até as sopas que vêm trazer-me aqui Que souberam que eu gosto de uma sopa Por exemplo, de feijão Vêm me trazer sopas de feijão Carapá os fritos E todos esses que gostam muito de mim Eu acho que vale a pena tudo que eu passo Os beijinhos que apanham E a força de me apertarem E isso tudo E paga-me tudo Todo o cansaço que eu tenho O amor das pessoas Preciso muito ser amada por muitas pessoas Até que posso Evidamente que isso não pode Desejar-se até ao fim E embora eu tenha a certeza De ter gente Muitíssima gente Que fica comigo Que ficará comigo até ao fim Até que eu me vá embora E que me vão cuidar de mim Queria dizer a todos E queria dizer sobretudo a Amália Como nós todos A admiramos De alguma maneira Em nome de Portugal Portugal lhe quer dizer Quanto Portugal lhe deve Naturalmente que Amália Amália Rodrigues Não precisa de contecorações Visto que tem a maior de todas Que há um entusiasmo do seu público Enquanto as pessoas não me abandonarem Eu não deixo de cantar Eu não preciso nada De me retirar em beleza Porque nisso não me importa nada Nem me diz nada para mim Eu não sou O que se pode chamar Realmente uma pessoa triste Uma pessoa divertida até Eu sou uma pessoa que sou capaz Estou agora a falar desta maneira E daqui a bocado vou para o campo Porque sou capaz de dançar o malhão No meio da estrada Sou capaz de ser uma criança Com 13 anos Mas quando estou a pensar a sério Quando penso muito profundamente nas coisas É claro que me lembro das coisas Que me chocam mais Se eu não tivesse tido alguma vez Consciência Eu teria realmente a possibilidade De ser feliz Por ser a Amália Rodrigues Mas como realmente Sempre tive consciência E sempre soube Que nada realmente é completo E nada vale a pena E quando sou a Amália Rodrigues Depois sou a Amália Rodrigues Depois deixo de ser Deixo de ser Mas quando fizerem a minha história E eu já não sou viva Então é que se vão tratar de inventar Mesmo falado por mim Muita gente dirá que não é verdade Porque os boatos é que são a verdade Uma pessoa é dona de si própria Se fosse essa verdade Não me importava o que falassem O meu é que é a mentira Mas sei que a minha história Vai ser aquela que escolherem Aquela que é mais interessante Aquela que não é a minha Que ninguém pense que eu sou uma pessoa Que estou aqui a sofrer em casa Com medo de morrer E que não sei o que Não tenho nenhum medo de morrer Sei que vou morrer Aceito perfeitamente Só não aceito E o que eu não aceito É que as pessoas não chorem por mim Isso é que eu gostava tudo a chorar Eu mesmo só na minha cabeça Só me vejo a mim A ir-me embora E toda a gente a chorar por mim Se vocês me querem ver contento Mesmo lá do outro mundo E chorarem muito Quanto mais puderem Chorem, 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 chorem Tá bem? Um beijinho Aplausos Aplausos Eu vou-me despedir Boa noite Muito agradecida pela atenção E prometo Se isto continuar Estar menos nervosa Menos preocupada Cantar melhor Não acredito Um abraço muito grande E até à próxima vez Estas vezes Aplausos Aplausos